Combate a fome, segurança alimentar volta a crescer no Brasil em 2023. Retomada da produção de insulina no país, presidente Lula participa hoje em Minas Gerais da inauguração de uma fábrica capaz de atender a demanda da saúde pública e privada. Programa Acredita Imóveis vai facilitar a compra de casa própria para famílias de classe média e mulheres vítimas de violência terão atendimento em salas exclusivas no SUS. Sexta-feira, 26 de abril, o Brasil em Dia começa agora. Olá, muito bom dia para vocês. São 9h30 da manhã. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais do canal GOV. O presidente Lula participa daqui a pouco da inauguração da planta de produção da fábrica da empresa Bion, que fica em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. A repórter Luciana Collares de Holanda está lá e traz os detalhes para a gente. Bom dia, Luciana. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o canal GOV. É isso mesmo, o presidente Lula já está sendo esperado aqui na fábrica em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A cerimônia está prevista para começar às 9h45. E ela começa lá atrás, quando o presidente descerra a placa de inauguração dessa unidade que vai produzir insulinas. Ele vem acompanhado das ministras Nísia Trindade, da Saúde, e Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação. A indústria representa a retomada da produção nacional de insulina, porque até então o Brasil dependia exclusivamente do mercado internacional. A unidade tem uma capacidade de produção de 20 milhões de frascos de insulina por ano. Isso é suficiente para atender de imediato a demanda de 80% da demanda nacional. O Brasil tem hoje pelo menos 20 milhões de diabéticos. Nem todos usam a insulina, mas grande parte dependem dela. Eu ontem estive aqui na fábrica, conheci as instalações, e a gente preparou uma reportagem para mostrar essa planta de produção, que é um marco na indústria de biomedicamentos no Brasil. Vamos ver. A autorização da Anvisa veio no início de abril, e a indústria está pronta para começar a produzir a insulina glargina. Até então, a fabricação era exclusiva da China, e o Brasil dependia do mercado internacional. A partir desse ponto, com as matérias primas aprovadas, nós formulamos a insulina, envasamos, fazendo novamente o controle de qualidade do produto, e fazemos a embalagem final para a distribuição ao mercado brasileiro. A fábrica, que fica em Nova Lima, região metropolitana da capital mineira, Belo Horizonte, tem 50 mil metros quadrados de área total e 6 mil metros de área de fábrica. Foram 800 milhões de reais em investimentos, e uma capacidade de produção de 20 milhões de carpules, como são chamadas as unidades de insulina por ano. O suficiente para atender mais de 80% da demanda nacional. O Brasil já teve no passado a fabricação de insulinas em território nacional. A retomada da produção, ainda que neste momento seja apenas para as etapas de formulação e envase do produto terminado, faz parte das iniciativas do Complexo Econômico Industrial da Saúde do governo federal, que busca retomar a independência nacional na produção de insumos estratégicos para o setor. E a insulina é um destaque. Uma oportunidade para o Brasil retomar a produção de insumos estratégicos, sobretudo na área de saúde, na indústria farmacêutica, e numa indústria ainda mais competitiva que a indústria de biotecnologia. Segundo o IBGE, o Brasil é o quinto país no mundo com maior incidência de diabetes. São 20 milhões de pessoas com a doença no país, e muitas precisam do medicamento. Essa pessoa com diabetes tipo 1, obrigatoriamente, precisa utilizar insulina. A insulina é um tratamento obrigatório para manter essas pessoas vivas e para ajudar a prevenir o aparecimento de complicações possíveis do diabetes quando o diabetes fica descompensado. Complicações nos olhos, complicações nos rins, amputações, aumento de risco de infarto e de derrame. Pedro descobriu a doença aos dois anos de idade e, desde então, usa a insulina glargina. Ele recebe a medicação gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu uso insulina todos os dias. Eu uso dois tipos de insulina. A insulina de ação prolongada, também conhecida como glargina. Essa insulina eu aplico, normalmente, 22 unidades por dia. E, junto com ela, para manter o controle glicêmico, eu preciso de insulina de ação rápida. E essa insulina de ação rápida eu tomo, mais ou menos, na faixa de 26 a 28 unidades por dia. O projeto da indústria de biomedicamentos também está dentro do plano Nova Indústria Brasil, na área da saúde. O programa do governo federal tem como meta ampliar a participação da produção no país de 42% para 70% das necessidades nacionais em medicamentos, vacinas, equipamentos e dispositivos médicos, entre outros. O que vai contribuir para fortalecer o SUS e melhorar o acesso da população à saúde. Tendo uma fabricação nacional, isso vai ser essencial para nós termos essa continuidade, essa regularidade no recebimento da insulina. A produção em território nacional de mais uma empresa entrando aí para facilitar a produção, a disponibilização e tornar acessível, inclusive, mais acessível a insulina. Isso deixa a gente bastante contente e a gente espera não encontrar mais esses problemas de desabastecimento na rede pública, porque a insulina é um medicamento absolutamente fundamental para a vida dessas pessoas com diabetes. Depois dessa inauguração aqui em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, o presidente Lula segue para São Bernardo do Campo, em São Paulo. Lá ele participa da inauguração de um alojamento de estudantes no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e em seguida o presidente tem uma reunião com o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. Essa reunião acontece na sede da fábrica da Embraer, onde ele também se reúne com o diretor-presidente da Azul, John Hodges, e finaliza essa visita à cidade paulista com uma cerimônia de entrega de uma aeronave da Embraer à empresa Azul. Vanessa, eu volto com você. Ok, Luciano, obrigada pelas informações, bom trabalho para você aí. Vamos falar agora sobre o acampamento Terra Livre, a maior mobilização de povos indígenas do país. Eles ocuparam a esplanada dos ministérios para levar uma série de reivindicações diretamente ao presidente Lula. As mais de 200 etnias representadas na marcha pedem o fim do marco temporal e a demarcação de terras. Com cartazes e faixas em defesa do meio ambiente e pedidos para a demarcação de terras, milhares de indígenas marcharam pela segunda vez nesta semana no Eixo Monumental em Brasília. Com cantos e rituais tradicionais, diferentes etnias caminharam pela via de acesso à esplanada dos ministérios, em direção à Praça dos Três Poderes. O ato faz parte da programação do 20º Acampamento Terra Livre, que reúne representantes dos povos originários de todo o país e é o maior encontro indígena do Brasil. Na terça-feira, durante a primeira marcha, que terminou em frente ao Congresso Nacional, lideranças indígenas entregaram a pauta de reivindicações para parlamentares. A marcha desta quinta-feira, que terminou em frente ao Palácio do Planalto, trouxe as demandas que cabem ao Executivo. Que, ao nosso ver, não há nenhum impedimento legal. O que há é um impedimento político que vai ser sanado, esperamos que seja sanado, com essa força-tarefa que é uma cobrança do movimento indígena, inclusive, para que se consiga, de fato, destravar as demarcações das terras indígenas. Não só das quatro terras, não só das 25 terras que estão com portaria declaratórias para serem declaradas, mas sim que haja uma força-tarefa para, de uma vez por todas, a gente consiga superar a política de demarcação de terras indígenas no país. As reivindicações foram entregues pessoalmente ao presidente Lula. Dentro do Palácio do Planalto, 40 lideranças indígenas foram recebidas pelo presidente e representantes do governo federal. Entre os pontos tratados durante a reunião, está a conclusão do processo de demarcação de quatro terras indígenas. Além disso, as entidades também pediram o fortalecimento institucional das instâncias federais de defesa e promoção dos direitos indígenas. Todas as terras que tiver todas as condições legais de ser demarcada, vai ser demarcada. Se tiver problema político, a gente resolve na política. E você sabe que, muitas vezes, na política também não é fácil. Porque o ser humano é teimoso. O ser humano é tinhoso. O cara que está lá não vai acreditar que eu chegue e fale, olha, você está errado aqui nessa terra, essa terra não é minha, é do mar. Não. Nós vamos brigar na justiça. De fato, não são problemas jurídicos, né? Que são problemas políticos que precisam também ser enfrentados. Porque não se pode assinar as homologações desconsiderando toda a ocupação não indígena que há hoje dentro desse território. Então, se assina, o governo tem que oferecer também as condições para que essas pessoas saiam, sejam reinstaladas e tenham já uma área destinada para que elas possam ser logo assentadas. A Embrapa completou 51 anos e o presidente Lula participou da comemoração. No evento, foram assinados sete acordos estratégicos. Além do presidente Lula, a cerimônia contou com a participação de ministros, convidados e servidores da empresa. Entre os acordos estão um memorando de entendimento entre o Banco Mundial e o Ministério da Agricultura e Pecuária para o desenvolvimento de projetos sustentáveis no Brasil e em outros países em desenvolvimento e o intercâmbio de experiências e de pesquisadores, um acordo com a Agência de Cooperação Internacional do Japão para otimizar o processo produtivo brasileiro por meio do estímulo à gestão com base em dados, inovação e uso da agricultura de precisão e digital e um acordo de cooperação com o Ministério da Fazenda para subsidiar o plano de transformação ecológica brasileiro. Eu tenho certeza que a repercussão disso não será apenas para o agronegócio, como a gente fala. Será também para a agricultura familiar, será para a agroindústria, enfim, colocará o Brasil na dianteira do mundo desenvolvido em relação ao tema tão premente quanto essa da transformação ecológica, que não é inimiga do desenvolvimento, ao contrário, que patrocina o desenvolvimento e a geração de oportunidades no nosso país. Também foi assinado um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para a melhoria do inventário nacional de gases de efeito estufa para o setor agropecuário. O Ministério da Ciência e Tecnologia, no âmbito do Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, aprovou a contratação de encomenda junto à Embrapa no valor de R$ 21 milhões de reais em R$ 24 e R$ 25. Essa encomenda não estava aqui no acordo porque ela ainda não está formalmente pronta, mas ela já existe, é do Programa de Segurança Alimentar, viu, doutor Paulo Teixeira, para a erradicação da fome e da inclusão socioprodutiva do fundo. Dentro dessas ações voltadas para o desenvolvimento de pesquisa e solução tecnológica para a água do nosso semiárido. Os outros três acordos são protocolos de intenções envolvendo o IBGE, o Consórcio Nordeste e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para a inclusão de novas tecnologias para pesquisa e produção de alimentos e o fortalecimento da agricultura familiar. Fortalecer a Embrapa, trazer a Embrapa de volta ao PAC, investimentos, investimentos em tecnologias, investimentos em parcerias, buscar com que a Embrapa se prepare para os próximos 50 anos. A Embrapa é uma instituição pública vinculada ao Ministério da Agricultura que realiza pesquisas em diversas áreas, como melhoramento genético, manejo sustentável do solo, controle de pragas e doenças e sistemas agroflorestais. A empresa também atua na transferência de tecnologias para produtores rurais. Durante a solenidade, foram apresentadas algumas novidades, como tecnologias que usam imagens de drone e inteligência artificial na agropecuária, um bioinsumo fixador de nitrogênio que ajuda no crescimento das plantas e um equipamento de baixo custo e fácil confecção para a criação de ostras. Em 2050, seremos mais de 9 bilhões de pessoas. As mudanças climáticas e a necessidade de afastar a fome geram mais desafios para nós, pesquisadores. Precisamos produzir e preservar cada vez mais e menos tempo, com mais qualidade e sustentabilidade. O presidente Lula fez a entrega de insígnias e homenagens a pesquisadores e cientistas da Embrapa e recebeu uma muda de Pequim sem espinhos. Há 40 anos atrás, há 50 anos, ninguém dava um tostão furado por uma terra no cerrado. Essa terra não presta, as árvores nem crescem, as árvores ficam tortas. Até que veio a Embrapa com pesquisa e transformou o cerrado brasileiro numa coisa extraordinária de produção agrícola, fazendo com que o Brasil chegasse ao topo da produção, com pouca gente no mundo capaz de competir com o Brasil. E a partir de agora, mulheres vítimas de violência doméstica vão ser atendidas em salas privativas e individualizadas nos serviços de saúde prestados pelo SUS. Vamos a São Paulo, ao vivo, saber os detalhes com a repórter Fernanda Cruz. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vanessa e a quem nos acompanha. Essa nova lei vale para todo o atendimento do SUS, incluindo os serviços privados, contratados ou conveniados. As mulheres que são vítimas de violência serão recebidas por profissionais capacitados com abordagem humanizada e não discriminatória. O presidente Lula, ontem, durante a sanção da lei, garantiu que o acolhimento é uma obrigação do Estado e que a lei precisa ser cumprida. Vários hospitais do SUS já oferecem este serviço, mas agora ele é obrigatório e garante a privacidade. Então, a mulher vai ser recebida em um espaço de menor fluxo de pessoas, de pacientes e profissionais e também a proteção à sua integridade física, já que ela pode restringir o acesso de pessoas, incluindo o do agressor. Agora vamos ouvir o que disse a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Nós, na saúde, trabalhamos para que, e vamos trabalhar agora, a partir da lei, com mais força, para que em todas as unidades básicas de saúde, ali na saúde da família, tenha sala de acolhimento. Para que em todas as policlínicas tenha o acolhimento. Todos aqueles equipamentos conveniados com o SUS cumpram a lei e que a mulher vítima de violência, a menina vítima de violência, ela chegue e possa ser acolhida sem sofrer nenhum tipo de constrangimento, como a gente sabe que acontece. Então, esse é o nosso compromisso. E ainda sobre saúde, foi ampliada a vacinação contra a dengue em seis estados. 625 municípios de Alagoas, Ceará, Piauí, Rio Grande do Sul, Sergipe e Mato Grosso vão receber doses da vacina. Com a inclusão dessas cidades, agora um total de 1.300 municípios estão vacinando contra a doença. São mais de 980 mil doses nessa remessa. O Ministério da Saúde reforça a importância da vacina e também dos cuidados ao evitar água parada e, com isso, combater os focos do mosquito. Veja a seguir, combate à fome e segurança alimentar volta a crescer no Brasil em 2023 e ainda criado o Sistema Nacional para levar mais segurança para as escolas. A gente volta já já. Estamos de volta e amanhã é Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, uma categoria que reúne cerca de 6 milhões de pessoas no Brasil. Mas a maioria dessas mulheres ainda sofre com a informalidade e baixos salários e, muitas vezes, são vítimas do trabalho análogo à escravidão. Por isso, o Ministério do Trabalho e Emprego tem se preocupado em adotar uma série de medidas para proteger essas trabalhadoras. Sobre essas iniciativas, conversamos agora com a Coordenadora Geral de Fiscalização e Promoção do Trabalho Decente, Desilete Lisboa. Bom dia, coordenadora. Muito obrigada pela participação no nosso programa. Bom dia. Bom dia a todos. Eu que agradeço, Vanessa. Coordenadora, eu queria começar falando da PEC das Domésticas. Essa emenda à Constituição que garantiu direitos trabalhistas aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas e que completou 11 anos este mês. Mesmo assim, ainda há muito a se avançar. Eu gostaria que a senhora fizesse um primeiro diagnóstico sobre a situação da categoria. Vanessa, eu sempre gosto de ver o lado positivo e temos, sim, que celebrar. Nós não podemos esquecer que o trabalho doméstico é caracterizado por ser predominantemente exercido por mulheres, por mulheres negras e como atividade de cuidado, um trabalho reprodutivo, ele tem origem ainda nas nossas origens escaravocratas que não nos desfizemos delas ainda. Então, se a gente pensar que é uma atividade secular, que desde sempre, que nos acompanha, que é indispensável, a regulamentação gradual é sempre, é cada conquista, é uma conquista que deve ser celebrada. Temos que pontuar que o direito, por exemplo, ao registro, desde 1972, temos mais de 50 anos que as trabalhadoras domésticas têm direito tanto ao registro quanto à previdência social. Em 1988, a nossa Constituição de Cidadã trouxe uma série de direitos para os trabalhadores que incluiu, excluindo as trabalhadoras domésticas, porque nem todos aqueles que estavam elencados no artigo 7º eram atribuídos a ela. Com a Emenda Constitucional 72, isso começou a ser resolvido quando houve a extensão de direitos para, dos mesmos direitos para as trabalhadoras domésticas que vieram a ser regulamentados, como você disse, há 11 anos pela Lei Complementar 150. Então, eu digo que é um dia a ser celebrado, nós devemos celebrar todas essas conquistas, mas ainda há muito a caminhar, há muito a progredir ainda para a efetivação de uma exonomia das trabalhadoras domésticas com as demais categorias de trabalhadores. Vou aproveitar que a senhora falou desses direitos adquiridos aí, tanto em 1972 quanto nesta lei, para aproveitar e falar quais são todos os direitos das empregadas e dos empregados domésticos e por que é tão importante combater a informalidade, coordenadora? A informalidade é a porta de entrada para que todos os direitos sejam concedidos e reconhecidos automaticamente, eu diria assim. Quando você tem simbolicamente a carteira de trabalho anotada e aí hoje em dia ela não é mais anotada simplesmente porque agora ela é uma carteira digital, mas usando o símbolo não é que todos nós temos nosso imaginário, quando ela é anotada automaticamente a previdência social ela está garantida, automaticamente o fundo de garantia deve ser recolhido, é o salário mínimo deve ser respeitado, é o seguro desemprego, o décimo terceiro, a jornada de oito horas, o módulo semanal de 44 horas, o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, licença maternidade, pagamento de horas extras, então não há um questionamento sobre isso, automaticamente as trabalhadoras que têm a sua formalização, esses direitos eles vêm no bojo como para qualquer outro trabalhador, mas infelizmente devido ao alto grau de informalidade e aí seis milhões de trabalhadoras exercem essa atividade, eu falo que são trabalhadoras porque é predominantemente exercida por mulheres, ainda que homens, jardineiros, motoristas particulares também exerçam essa atividade, mas seis milhões de acordo com o IBGE exercem essa atividade, mas apenas cerca de um milhão de trabalhadoras têm a carteira de trabalho, estão na formalização e têm esse registro, então é muito importante que todos nós tenhamos essa consciência de que há necessidade da formalização do trabalho doméstico para que nenhum desses direitos sequer possam ser questionados para ela e para isso, como você disse, o Ministério do Trabalho tem nos últimos anos se dedicado a isso, nós temos uma campanha nacional de caráter permanente que visa justamente a valorização do trabalho doméstico, é ajudar a sua profissionalização e, consequentemente, a efetivação desses direitos é por meio de uma coordenação, a partir desse ano, uma coordenação nacional específica de fiscalização do trabalho doméstico e de cuidados. Coordenadora, um trabalhador ou trabalhadora que estiver se sentindo explorado no ambiente doméstico, como que ele pode buscar ajuda? Olha, o canal mais simples, digamos assim, é o denuncia.site.trabalho.gov.br. Esse canal de denúncia é direto para a inspeção do trabalho, para a fiscalização do trabalho, não só das trabalhadoras domésticas, mas para qualquer trabalhador, que ali ele pode dizer qual é o seu direito que está sendo violado. É discriminação, é assédio, é salário, é falta de registro, ele vai poder dizer ali qual a irregularidade. Nós não podemos esquecer que essa categoria, diferentemente das outras, como ela trabalha em regra de forma isolada, a maior parte dos lares, das famílias, elas vão ter uma trabalhadora doméstica, às vezes tem uma questão de cuidadores de pessoas com deficiência ou de idosos, às vezes tem mais, mas ela trabalha de forma isolada. Então, ela é muito mais sujeita à assédio, muito mais sujeita a discriminações. Então, é muito importante que ela tenha esse canal seguro para fazer essas denúncias. Além, obviamente, de procurar diretamente os postos do Ministério do Trabalho em todo o país. Excelente. Eu conversei com Dercilete Lisboa, ela que é coordenadora geral de fiscalização e promoção do trabalho decente. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos e eu aguardo a senhora numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, um ótimo dia para todas e todas. Bom dia. E o governo federal criou um sistema nacional para levar mais segurança para as escolas. Vamos ao Rio de Janeiro? O repórter Tiago Pimenta tem mais detalhes ao vivo sobre esse sistema. Bom dia, Tiago. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. O Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, o SNAV, vai mapear as ocorrências de violência dentro das escolas para criar medidas e soluções no sentido de levar segurança para essas unidades de ensino. A ideia é criar programas educacionais que fomentem uma cultura da paz. Com o sistema, o Ministério da Educação pretende assessorar as escolas consideradas violentas, oferecendo inclusive apoio psicossocial a toda a comunidade escolar que é vítima da violência que pode surgir dentro da escola, mas não somente ali, como também do entorno. Além do MEC, a iniciativa envolve ainda os Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Uma das tarefas do SNAV é implementar um protocolo de atuação preventiva e capacitar profissionais de educação para atuarem eventualmente em caso de resposta a emergências. Também vai ser criado um canal de comunicação onde, pelo telefone, as pessoas vão poder encaminhar denúncias de violência no ambiente escolar. Vanessa. Ok, Tiago Pimenta, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. A iniciativa dos restaurantes populares começou no final dos anos 90, com a instalação na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, do restaurante Herbert de Souza, o Betinho. Na época, foi pioneiro. Esse exemplo foi replicado em outros estados. Junto com os programas de transferência de renda e a melhora na merenda escolar, o restaurante popular ajuda os brasileiros a melhorar a qualidade da alimentação. Os números divulgados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, indicam que o número de famílias com a garantia de uma boa alimentação aumentou. Na pesquisa anterior, realizada entre 2017 e 2018, apenas 63,3% dos domicílios viviam uma situação de segurança alimentar. O índice que acaba de ser divulgado mostra que o percentual de lares com garantia alimentar adequada subiu para 72,4%. No ano de 2022, chegamos a 15,5% e agora este PNAD traz para 4,1% dos brasileiros que enfrentam a insegurança alimentar e é resultado do esforço do governo federal, integrado com estados, municípios, com a sociedade, em retomar e reestruturar as políticas públicas de redução da fome e da pobreza. É o segundo melhor resultado da série histórica do IBGE. O melhor foi em 2013, quando 77,4% das famílias tinham acesso a uma alimentação de qualidade. Frango, saladinha, tem um purêzinho, feijão, arroz, uma sobremesa, que é a banana e o suco. É no restaurante comunitário de Arniqueiras, no Distrito Federal, que a técnica de enfermagem Rebeca Estefani garante uma alimentação diversificada para ela e para a filha. Tem muita família carente que não tem condição de colocar a alimentação na mesa. Foi uma ajuda boa. Os restaurantes populares ajudam a garantir a alimentação de muitos brasileiros a um preço bastante módico. José Raimundo tem como única fonte de renda o chamado BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Não só para economizar, mas também pela qualidade oferecida, ele almoça lá diariamente. Ele é diversificado, porque não é repetitivo. No outro dia tem um estrogonofe, tem uma poça de peixe, então é diversificado e é nutritivo. Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, reverter o cenário de insegurança alimentar no Brasil é possível. E alguns fatores vêm contribuindo para isso. A melhora na economia, investimentos na merenda escolar e o fortalecimento dos programas sociais. São 24,4 milhões de pessoas que saíram da situação de fome no Brasil em 2023. É uma marca histórica para o próprio Brasil, que já tem aqui o respeito mundial como um país de grandes avanços nessa área. É mesmo, e mais de 25 milhões de brasileiros saíram da situação de insegurança alimentar grave no ano passado. Apesar deste cenário positivo, a luta contra a fome tem sido agenda constante nas ações do governo federal, que busca ampliar políticas sociais de acesso à alimentação saudável para toda a população. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, programas de bem-estar social, políticas de amplo emprego e o aumento da massa salarial são os principais elementos para tirar o Brasil do mapa da fome. A gente teve mais emprego, a gente teve um PIB que superou as expectativas, a gente conseguiu aí uma taxa de inflação de alimentos muito menor do que a dos anos anteriores. Isso tudo foi muito importante. E a gente tem políticas sociais que também geram crescimento econômico. A gente tem o próprio Bolsa Família, um programa que aquece a economia. Então, a gente tem esse casamento. E o governo brasileiro adotou o Plano Brasil Sem Fome. É um plano que visa aumentar a renda disponível da população. A própria Ebia mostra que a renda é um fator decisivo para você conseguir ter acesso a alimentos. Então, é um plano que reúne ações para aumentar a renda disponível da população, aumentar a inclusão em sistemas de proteção social e também aumentar a produção e o consumo de alimentos adequados e saudáveis. O assunto agora é a reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou a proposta de regulamentação ao Congresso Nacional. Construído com a participação de estados e municípios, o texto agora será discutido pelos parlamentares. Entre os destaques estão a isenção do imposto para produtos da cesta básica, a redução para 18 categorias de profissionais liberais e a previsão de cashback para impostos de energia, água e esgoto. Em coletiva à imprensa, realizada nesta quinta-feira, o Ministério da Fazenda detalhou alguns pontos da proposta encaminhada ao Congresso. Entre os pontos que mais impactam na renda das famílias mais pobres está a isenção de impostos para 15 alimentos in natura ou minimamente processados, como arroz, feijão, manteiga ou margarina, óleo de soja, café, açúcar e farinha de mandioca. Outros 14 tipos de alimentos terão a alíquota reduzida em 60%, como carnes, queijos, laticínios fermentados, como iogurte e massas. O texto traz a mesma redução de 60% para itens de higiene pessoal, como pasta de dentes, papel higiênico e sabonetes. Para coibir o consumo de produtos que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, o governo propôs a criação do imposto seletivo. Itens como cigarro, bebidas alcoólicas, sucos artificiais e veículos poluidores pagarão mais impostos. O aumento ainda precisará ser definido, levando em conta experiências internacionais. A proposta também reduz a alíquota de imposto em 60% para 27 tipos de serviços de saúde, 850 tipos de medicamentos, 92 tipos de dispositivos médicos, 6 tipos de produtos de higiene pessoal e limpeza e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual. Outro ponto da proposta do governo é a criação do cashback, que vai funcionar da seguinte forma. 100% para aquisição de botijão de gás de 13 quilos, 50% para contas de luz, de água e esgoto e de gás encanado e 20% para demais produtos essenciais. Os valores serão revertidos como crédito para novas compras. Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo e inscritas no Cade Único terão benefício automático. Já para os demais contribuintes, o texto prevê limites de devolução de acordo com a renda familiar. O texto encaminhado pelo governo ao Congresso também prevê a redução da alíquota de imposto para 18 categorias de profissionais liberais, como personal trainer, contabilistas, advogados, arquitetos e técnicos agrícolas. Esses profissionais pagarão 30% a menos do imposto sobre valor agregado para o governo federal, para os estados e para os municípios. O secretário executivo do Ministério da Fazenda reforçou que o texto é fruto de uma construção coletiva que contou com a participação de todos os entes federativos. O impacto dessa legislação em estados e municípios é enorme e faz parte de um gestor federal responsável, quem vai liderar essa discussão com o Congresso Nacional, trazer consigo as preocupações legítimas, as demandas de estados e municípios e levar, da forma como estamos levando ao Congresso agora, um pacote que seja muito consensuado, pactuado federativamente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a proposta vai retirar o Brasil do ranking de piores sistemas tributários do mundo e colocar o país entre os que possuem as melhores práticas de arrecadação de impostos do planeta. O último relatório do Banco Mundial sobre sistemas tributários colocou o nosso país, infelizmente, entre os dez piores sistemas tributários em vigor. Todo esse esforço que foi feito ao longo do ano passado e no começo desse ano, já em fase de regulamentação, visa justamente colocar o nosso país entre os dez melhores sistemas tributários. E ainda sobre economia, o IBGE divulgou agora há pouco o IPCA 15, que mede a prévia da inflação. Em abril, o índice ficou em 0,1%, 0,21%, perdão, taxa mais baixa do que era esperada pelo mercado. O resultado também representa uma queda em relação a março e em relação a abril do ano passado, quando foi de 0,57%. Isso indica que a inflação no Brasil segue controlada e em tendência de queda. No próximo bloco, a plataforma Comunica BR ganha prêmio de transparência e hoje é o último dia para solicitar isenção da taxa de inscrição no Enem. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos falar sobre um prêmio que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República conquistou. A plataforma de transparência Comunica BR foi premiada com Social Media Gov, de comunicação pública. Uma produção em vídeo foi criada para divulgar a plataforma de transparência do governo federal nas redes sociais diretamente para os cidadãos e cidadãs brasileiros. O Comunica BR foi criado no ano passado para facilitar o acesso a dados de programas do governo com informações atualizadas e contextualizadas. O prêmio foi concedido pela UiGov. E hoje é o último dia para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem. Podem fazer o exame de graça os estudantes da terceira série do ensino médio matriculados este ano em escolas públicas. Os participantes do programa Pé de Meia e os integrantes do Cade Único também serão beneficiados pela isenção da taxa os estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escolas particulares. E hoje é dia do quadro Fé no Brasil, onde a gente destaca aí alguns dados divulgados ao longo da semana, alguns anúncios feitos ao longo da semana que mostram como o país está avançando em diferentes áreas. Vamos começar pelo combate à miséria. Uma análise da Fundação Getúlio Vargas, a partir de dados do IBGE, mostra que o Brasil alcançou a menor taxa de pobreza da história. Essa marca foi obtida depois que o índice de pessoas abaixo da linha da pobreza caiu de 9,6% em 2022 para 8,3% em 2023. Outra conquista obtida esta semana foi o retorno do país ao ranking de países mais confiáveis para receber investimentos estrangeiros. O Brasil voltou à lista de 25 países aí nas 19ª... Olha lá, o Brasil ficou na 19ª posição. Olha que maravilha. E quando se considera apenas as economias emergentes, o país fica na 5ª posição. E na educação, a boa notícia é para os estudantes do ensino médio que estão no cadastro único. Eles agora poderão participar do programa Pé de Meia, que dá uma poupança mensal para que eles continuem frequentando a escola. Até agora, a iniciativa só contemplava beneficiários do Bolsa Família. Com a ampliação, mais de 1 milhão e 200 mil alunos serão incluídos. É isso, menos pobreza, mais credibilidade e mais educação. Um país melhor para todos nós. E falando em crescimento do país, o programa Acredita, de crédito imobiliário, vai aquecer o setor da construção civil com aumento de empregos, além de promover novos financiamentos da casa própria para a classe média. Veja na reportagem. A medida do governo com o programa Acredita Imóveis vai ajudar o mercado de crédito imobiliário que enfrenta problemas para o financiamento de imóveis. A Engéia, empresa gestora de ativos que administra residências, prédios e edifícios do governo federal, foi ampliada para atuar como securitizadora no mercado imobiliário, o que vai ajudar a aquecer o setor. A estatal vai ficar responsável, por exemplo, em adquirir os direitos de créditos para transformá-los em títulos negociados no mercado, o que vai permitir novos financiamentos da casa própria no país. A pessoa foi na Caixa, financiou um imóvel e está lá aquele contrato com a Caixa com prazo de 10, 12, 15 anos para a pessoa pagar. Não vai mexer nada no contrato da pessoa, o mutuário vai ter todos os seus direitos garantidos, mas a Engéia vai comprar esse contrato, portanto vai dar à Caixa Econômica o dinheiro referente ao contrato como um todo, eu fico com esse contrato aqui na Engéia, e a Caixa vai ter o dinheiro de volta para poder emprestar para outra pessoa. E as maiores beneficiadas com a medida serão famílias de classe média que não estão dentro dos critérios de participação em programas habitacionais populares como Minha Casa Minha Vida. Os bancos vão poder aumentar as concessões de créditos com juros acessíveis. Vai fazer com que os recursos que já são destinados à habitação, eles aumentem com a criação e o incentivo do mercado secundário de crédito no Brasil. A casa própria é um sonho de praticamente todo brasileiro. E esse desejo agora está cada vez mais próximo de ser realizado para Bruna. É muito difícil juntar o dinheiro, né, pagando aluguel ao mesmo tempo, talvez agora para comprar um apartamento sem pagar dois, né. O Acredita Imóveis também vai estimular o setor da construção civil e promover a geração de emprego e renda e crescimento econômico. As medidas contribuem ainda para a redução do déficit habitacional. A gente tem uma expectativa que a gente alcança mais, assim, em torno de 30% a 40%, ou até 50% a mais nesse benefício que o governo está apresentando da gente. Então, o SESMUR vai crescer muito o nosso mercado, vai aumentar a nossa lucratividade. Mas, assim de tudo, a gente vai conseguir aprender esse cliente. Vamos terminar esta edição com um giro pelas redes sociais do governo federal. Vamos conferir o WEX, o antigo Twitter dos ministérios. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que o programa Nova Indústria Brasil conta agora com uma ferramenta de monitoramento. Trata-se de uma plataforma pública lançada pelo BNDES para acompanhar a execução das linhas de financiamento oferecidas pelo banco no plano Mais Produção. Já o Ministério do Esporte acaba de lançar o programa Revelar Talentos. Voltado para atletas de até 21 anos, a iniciativa vai apoiar o treinamento e o desenvolvimento de jovens do esporte brasileiro em todas as regiões do país. Este ano serão implementados 15 núcleos de várias modalidades. E o Ministério da Educação assinou um acordo para a construção do hospital da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. A empresa pública ligada ao Ministério vai gerir a unidade, cujas obras receberão 25 milhões de reais do PAC para que a unidade seja finalizada. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gobi segue acompanhando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouco na nossa programação, você vai ter ao vivo com a gente a participação do presidente Lula, da cerimônia que marca a retomada da produção de insulina no Brasil. A gente se vê daqui a pouco. Até já! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto